Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. É, e vamos falar do mercado da bola, Copa São Paulo de Juniores, futebol internacional, francana, basquete e muito mais pra você. O Esporte Mágico tem o apoio de planos móveis planejados. Planos móveis planejados, telefone 3703 4004. Planos móveis planejados, vai construir, vai reformar, lembre, planos móveis planejados, requinte e sofisticação. Ricardo Costa, um grande abraço e qual os seus destaques para o programa de hoje? Olá, meu amigo Gonzaga! Olá, amigos do Esporte Mágico! No programa de hoje, destaco o início dos campeonatos estaduais no próximo final de semana. Destaco também a estreia da francana na Série A3 e ainda o título do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Juniores, Gonzaga. Legal, é, muito bacana. E agora, o Ricardo Costa tem um recado da Planos pra você. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação. Tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos móveis planejados, projetos que valorizam seu ambiente. Profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos móveis planejados, atendendo Franca e região com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento. Ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade. É Planos Móveis Planejados. Olha, vamos aqui dar um alôzinho para o pessoal, né? Que o Sr. José Roberto Taveira, pai do Alex Ricardo e do Eduardo, lá da Tocantins Madeira. Mandamos um alô para o filho, para os dois filhos. Não mandou um alô para ele. Um abração, Sr. José Roberto, parceiraço nosso aqui no Esporte Mágico. E também o Paulo Madi. É, o Luan conhece o Paulo Madi, né? De Volta TV, grande Paulo Madi. Um abração para você. Olha, ligadão, hein? Não deixa de assistir a gente aí toda quarta-feira. Aquele telespectador assíduo aqui do Esporte Mágico. E dois empresários. O Ricardo e o Nenê, lá da Pé de Chus. É, um torcedor de São Paulo, o pai torcedor de São Paulo e o filho torcedor do Palmeiras. Mas eles se entendem. São gente boa. Dois grandes empresários. E o Pitty, grande Pitty. É, o Pitty também é palmeirense. Estão felizes com o Palmeiras, o Ricardo. Estão contratando bem. Falou, Gonzaga, e o meu Palmeiras? Tesoura, olha, acredito que o Palmeiras vai surpreender nesse campeonato paulista. E o Alexandre, gerentasso lá da Pé de Chus. Manda prender e manda soltar. Um abraço a todos vocês. E vamos de Francana. Ricardo Costa. Já não bastasse os problemas que viveu a Francana e tem vivido nos últimos dias. Desde o final do ano até o presente momento. Agora, a interdição do Lancha Filho. E o Ricardo Costa vai falar mais pra você aqui no Esporte Mágico. E aí, Ricardo? E a nossa Francana? Olha, Gonzaga, aquele velho ditado, né? Desgraça. Pô, que é bobagem, né, Gonzaga? A Francana tá precisando ser benzida. Bom, na semana passada, primeiro tivemos a confirmação aí do Décio Soares, o Adnan, como técnico da Francana na Série A3. O Adnan, que é o proprietário da Footstar, que é a empresa que fechou a parceria com a Francana para a disputa do campeonato. Depois, houve a inscrição de 18 jogadores para participar da estreia. Lembrando que apenas 28 jogadores podem ser inscritos para a competição. O limite da inscrição é o dia 10 de fevereiro. E o limite para a estreia era na última sexta-feira. Então, foram inscritos 18 jogadores, dentre eles, alguns conhecidos aqui que já passaram pela Francana, o goleiro Jefferson Camursa, o volante Douglas Dirk, o meia Diego Bife e o volante Robson Alemão. São aí alguns dos conhecidos. E aí, Gonzaga, de última hora, esse problema que não estava aí previsto, né? A interdição do lanchão por falta de vistoria da Vigilância Sanitária e também falta do laudo do Corpo de Bombeiros. O lanchão está interditado até este momento. Dificilmente haverá uma reversão dessa situação. E também o jogo que está previsto para domingo às 16 horas contra o São José. A Francana tentou de última hora também. Aí a falta de planejamento mais uma vez. Tentou mudar o horário do jogo para o sábado às 19 horas. Até o momento também não há confirmação. A Federação Paulista não deu retorno. Então, a princípio, corre-se o risco. Não sabe se ainda o local do jogo e se vai haver jogo. Se não houver, a Francana perderá por W.O., Gonzaga. É, lamentável. Lamentável, mas fazer o quê, né? São coisas do nosso pobre futebol. Agora vamos de basquete. Ricardo, o basquete, o que tem de novidade aí no nosso Franca Basquete? Gonzaga, Franca Basquete fechou aí na semana passada a dura missão aí nesse começo de ano, né? Quatro partidas fora de casa. Na primeira delas contra o Basquete Cearense lá em Fortaleza, Franca foi muito bem. Venceu por 91 a 78 com o Lucas Mariano sendo um monstro em quadra, Gonzaga. Fez 29 pontos com 14 rebotes. Léo Mendel não ficou atrás. Marcou 24 pontos e também foi um grande destaque da equipe de Franca. Infelizmente, na quinta-feira, aí o Franca não foi tão bem, Gonzaga. Perdeu para o Brasília, que não vinha de boa campanha. Brasília vinha de três derrotas consecutivas em casa. Franca fez uma partida muito má. Pra se ter uma ideia, Franca não conseguiu acertar uma cesta sequer de três pontos. Léo Mendel foi o cestinho de Franca com 18 pontos. Franca perdeu, então, de 74 a 62 para Brasília. Franca está na sexta colocação com 10 vitórias em 17 partidas. Gonzaga com 58% de aproveitamento. E Franca volta a jogar agora, nesta sexta-feira, aqui no Pedrocão, contra o Macaé, às 20 horas. Tá aí, notícias do basquete da Francana pra você. Olha, quem não gosta de praticar esporte, esporte é bom em todos os sentidos. E o Cássio Freires tem uma matéria pra você aí, de uma academia ao ar livre. Coisa muito boa. Solta a matéria. Academia ao ar livre é uma ótima opção para quem quer começar a praticar atividade física gratuitamente. Em apenas um lugar, você pode fazer diversas atividades físicas. Nessa academia, por exemplo, temos simulador de caminhada, cabalgada e remo. Para esse estudante, os benefícios da atividade física são inúmeros. Pra mim, a atividade física faz bem pro corpo e pra mente. Os exercícios ajudam a diminuir e controlar o peso. Também diminui o risco de doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e obesidade. Melhora os níveis de colesterol sanguíneo e a resistência muscular. Os tendões e ligamentos ficam mais flexíveis. Também alivia o estresse, ansiedade e combate à insônia. Esse jornalista e ecologista destaca a importância da qualidade de vida e cita uma pesquisa que mostra os resultados da atividade física. Ainda hoje saiu uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que quem pratica esporte está muito menos sujeito a alguma doença, algum desequilíbrio, algum estresse que gera vários problemas para a pessoa. É fundamental praticar esporte e buscar a ecologia humana, a melhor qualidade de vida. O que é a ecologia humana, afinal, se não a alegria de viver? Isso é dado também pelo esporte numa academia ao ar livre, junto com as pessoas, fazendo amizade, fazendo aquela resenha gostosa do dia a dia. E no meio dessa vida complicada para a maioria da pessoa, é importante que seja de graça. Isso é muito bom, alegria para todos. A dica é consultar um médico para checar a sua saúde e depois utilizar os equipamentos. Mesmo que muitas pessoas parem de fazer atividade por um bom tempo, nunca é tarde para recomeçar. E vamos ao intervalinho e já voltamos com muito mais para você. Não saiam daí! Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br www.andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Pensou num calçado fino e elegante? Lembre em Montreal calçados masculinos e femininos. Sandálias, escarpãs, rasteirinhas. Para você, mulher elegante. Montreal Calçados, botas, sapatines, revendedor exclusivo da marca JP. Com social a partir de R$ 100. Montreal Calçados masculinos e femininos. Rua Monsenhor Rosa, 2063. Fone 3723 2258. Montreal. Qualidade e calçados. Estamos de volta com o Esporte Mágico e vamos de futebol internacional. Falando do campeonato espanhol. É, o grande campeonato espanhol. Que tem o Real com 48 pontos na liderança. Segundo, o Barcelona com 47. Terceiro, Atlético de Madrid com 44. E o Valencia é o quarto com 41 pontos. Ricardo Costa. E esse espanhol que ainda tem o Real lá não quer deixar o Barça. Não está dando mole para o Barcelona, Ricardo. Olha, Gonzaga. Tivemos nesse final de semana aí uma rodada interessante. Quem diria, Cristiano Ronaldo jogou muito mal e perdeu a cabeça. Agredindo o seu adversário e sendo expulso na vitória sofrida do Real Madrid sobre o Córdoba. Por 2x1 de virada fora de casa, Gonzaga. Benzema e Bailey fizeram os dois gols do Real Madrid. No outro jogo principal aí da rodada. O Barcelona passou com sobra sobre o Elche. Ganhou por 6x0 com uma belíssima atuação de Neymar, Gonzaga. Fez dois gols, deu uma assistência e ainda sofreu o pênalti. Para variar, Messi fez dois gols e aí o Barcelona então chegou a mais uma vitória, mais uma goleada. O Barcelona que tem uma marca muito interessante. O Barcelona sofreu apenas nove gols em 20 partidas do Campeonato Espanhol até o momento, Gonzaga. Uma média baixíssima de 0,45 gols por partida. Por outro lado, do outro lado da tabela, o Real Madrid se destaca pelo ataque, né? Foram 64 gols marcados em 19 rodadas até o momento. Uma média de 3,37 gols por partida. Duas equipes disputando o título, uma com uma baita defesa e outra com um baita ataque. Sem considerar que não pode falar que o Barcelona só tem defesa, né, Gonzaga? É verdade. Lembrando que essa marca do Barcelona é melhor apenas, depois de 21 anos, em 93, o goleiro do La Coruña tinha sofrido apenas seis gols no primeiro turno do Campeonato Espanhol. Depois de 21 anos, uma marca muito importante, Gonzaga. É verdade. Está na disputa pau a pau e o Atlético lhe coladinho. Olha, vamos de Copa São Paulo de juniores. É, o Corinthians foi campeão, vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1x0, mas Ricardo Costa, com todo respeito, o goleiro Tales, que jogou bem, tomou um frangaço. E eu tenho uma tese comigo. O goleiro é garoto, 17 anos, não dá pra crucificar? Claro que não. Mas não pode tomar um gol daquele. Já tem que aprender desde cedo. De qualquer forma, um jogaço. E essa final, Ricardo? Olha, Gonzaga. Foi um bom jogo, boas chances de gols para as duas equipes. Infelizmente, para o goleiro Tales Lima, que você sabia, Gonzaga, Tales Lima é aqui de Franca. Natural, a família dele mora no Jardim Tropical. Tales Lima, que tem apenas 17 anos, fez uma, como você disse, uma grande copinha. Se o Botafogo chegou a essa decisão, foi em boa parte graças a ele. Teve também aí um dos artilheiros da Copinha, o Isaac Prado, que fez oito gols. Artilheiro ao lado do Gabriel Vasconcelos, do Corinthians, que também fez oito. E do Vitor, do São Caetano, todos com oito gols. Esse goleiro Tales Lima, então, teve aquela infelicidade. Impossível não me lembrar, Gonzaga, do Oliver Kahn em 2002. Fez uma baita Copa do Mundo, falhou no momento decisivo. Vejo ele, da mesma forma, um grande responsável aí para o Botafogo chegar nessa situação. E falhou no momento decisivo. E como fica marcado para ir... Tem muito tempo para superar isso aí, né? Mas vai uma marca na sua carreira, né, Gonzaga? O Corinthians, que fez uma baita campanha, oito vitórias em oito jogos, Gonzaga. Vinte e seis gols marcados, apenas quatro gols sofridos. O Botafogo aí também, apesar do vice-campeonato, tem que se ressaltar a campanha do Botafogo. Que eliminou o Botafogo do Rio, eliminou o Fluminense, eliminou o Grêmio e o Palmeiras nas semifinais. O Botafogo, então, teve cinco vitórias, dois empates, sofreu apenas uma derrota agora na finalíssima, Gonzaga. Parabéns ao Corinthians e toda a sua torcida. É verdade, é claro, o garoto não deve crucificar. Eu, como se eu sou um treinador, chamo a você, meu titular, tudo bem. Mas tem que lembrar, não foi uma falha. Foi um frango clássico, de qualquer forma. Fez várias, ótimas defesas no jogo. Fez várias defesas. Um lance que fez a diferença. Mas marcou. De qualquer forma, o futebol é assim. Por isso, o futebol é apaixonante em todos os sentidos. Ricardo, e o mercado da bola? Antes de a gente comentar do mercado aqui, o Lucas Lima apresentou o Real Madrid. Se você quiser dar uma palinha dessa situação, já estava sondada há muito tempo. E olha, poucos jogadores estão saindo para grandes clubes. O Lucas é uma sessão, apresentou o Real Madrid. E aí, Ricardo? Olha, Gonzaga. Novamente, o que chama atenção no mercado da bola no futebol brasileiro na última semana, mais uma vez, é a saída de jogadores, não a chegada. Nesse mês de janeiro aí, e o dezembro também, que já houve algumas negociações, tivemos pouquíssimos jogadores de bom nível, negociações de alto nível, chegando nos clubes brasileiros. Destaco aí, as principais nesse período todo, o Dudu chegando ao Palmeiras, o Leandro Damião, que foi do Santos para o Cruzeiro, e o Marcelo Cirino, do Atlético Paranaense, para o Flamengo. As demais foram negociações aí, jogadores médios, alguns até bons, mas dentro do mercado interno. Enquanto isso, saindo do Brasil, tivemos aí, como você acabou de dizer, o ótimo volante, Lucas Silva do Cruzeiro para o Real Madrid. Isso sim, foi para uma equipe de ponta. Diferentemente do Everton Ribeiro, que acabou de ir também por um valor muito considerável, mas foi para os Emirados Árabes. Antes disso, o Ricardo Goulart, também do Cruzeiro, havia ido para a China, Gonzaga. Tivemos também, na última semana, a saída do Conca, mais um jogador que foi ganhar uma fortuna, Gonzaga, mais de dois milhões de reais por mês no futebol chinês. Ele não tinha adaptado lá, mas o que faz o dinheiro, não é verdade? Poxa! Dois milhões, eu falei Lucas Lima, você comentou. Lucas Silva, né, Gonzaga? Lucas Silva é o ótimo meia do Santos. Exatamente, o grande volantaço meia do Cruzeiro, que agora é o Real. Isso. Para completar aí, na última semana, o que chamou a atenção, então, a ida do Edu Daracena, do Santos, para o Corinthians, a chegada do Alan Patrick, que esteve no Inter no ano passado, pertencia ao Shakhtar Donetsk, e chegou ao Palmeiras. O Santos contratou o goleiro Vanderlei, do Curitiba, o zagueiro Erley, do Grêmio, né, Gonzaga? E o Cruzeiro, que perdeu aí, então, o Lucas Silva e o Everton Ribeiro, contratou o Riascos, aquele famoso que perdeu aquele pênalti contra o Vitor Gonzaga, estava no Moreira do México, é colombiano, e chegou ao Cruzeiro. E, na última segunda-feira, o Flamengo acertou a contratação do volante Jonas, aquele que esteve com o pé dentro do Corinthians. Segundo o Mário Gobi, naquele momento, o Corinthians não teve dinheiro para comprá-lo. O Flamengo agora acertou a contratação, a compra de 70% dos direitos dele, o volante que destacou no Sampaio Correia no ano passado, Gonzaga. É complicado, o Corinthians não tinha dinheiro, o Flamengo tem, é complicado. Dinheiro não dá para falar, ninguém tem grana e as coisas acontecem para o futebol. Está faltando muito dinheiro no mercado, né, Gonzaga? É, está faltando muito dinheiro, né, é que o jogador está supervalorizado. Vamos a um intervalinho, já voltamos com muito mais para você, aqui no Esporte Mágico. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Manigla, 2460 Jardim Petalha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br Excelência em atendimento e qualidade e planos móveis planejados. Este recado é para você, calçadista. A Sousa Etiquetas e Metais é uma empresa que pensa no melhor para o seu calçado. Sousa Metais e Etiquetas, com duas unidades para melhor atendê-lo. Sousa Metais e Etiquetas, Unidade 1, Rua Eitor dos Prazeres, 521. Unidade 2, Avenida Padre Antônio Vieira, 641 Nova Franca. Telefone 3722-0616. Mais uma boa opção para você. É Sousa Metais e Etiquetas. Sabe aquela dor que tanto te incomoda à noite e dia? Acabe com ela. Sabe como? Com o Super Gel 30 Ervas. É só aplicar na região dolorida. Flexione por alguns segundos e acabe com a sua dor. Super Gel 30 Ervas. Para dor na coluna, artrose, artrite, dor muscular, torcicolo. Super Gel 30 Ervas. Reconhecido pela Anvisa. Então ligue agora e confira. 3017-3236-99131-1210. Super Gel 30 Ervas. Dor nunca mais. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV. E vamos de campeonatos estaduais. É, que está batendo na porta aí. Começando pelo Campeonato Paulista. Eu particularmente acho um regulamento estúpido, esdrúxulo. Eu confesso, Campeonato Paulista devia ser um torneio de 40 dias no máximo. As equipes grandes já entraram na segunda fase. Mas isso agora o Ricardo vai comentar e nós vamos fazer um ping-pong. E aí Ricardo, esse regulamento do Paulista te agrada? De forma alguma, Gonzaga. Nem o Paulista e os demais também. Eu acho que esse tempo de três meses para os campeonatos estaduais é um absurdo. Enquanto fica jogando aí um número muito grande de partidas sem valor nenhum. Para depois decidir uma competição, umas quartas de finais, umas semifinais, em uma única partida como foi o ano passado. Situações aí de eliminação, por exemplo, do Palmeiras no ano passado. O formato do Campeonato Paulista então são 20 equipes dividido em 4 grupos de 5 equipes. Sendo que nessa primeira fase as equipes jogam contra todas dos outros grupos. Não dentro do próprio grupo. Gonzaga começa o absurdo por aí. Classificam-se as duas melhores de cada grupo. As oito equipes fazem aí as quartas de finais, depois mais quatro para as semifinais. E aí a grande final, as quartas de finais e as semifinais disputadas em apenas uma partida. Apenas a final sendo disputada em dois jogos, Gonzaga. O Campeonato Paulista que tem aí na sua história, como curiosidade, o Corinthians já conquistou 27 títulos, o Palmeiras 22, o São Paulo 21 e o Santos com 20 conquistas, Gonzaga. Mais algumas curiosidades interessantes. O Santos participou de oito finais nos últimos nove campeonatos paulistas, Gonzaga. Apenas em 2008, nesses últimos nove anos, o Santos ficou fora naquela ocasião. O Campeonato Paulista foi decidido entre Palmeiras e Ponte Preta. O São Paulo, que venceu a sua última, teve a sua última conquista em 2005, foi vice em 2006. E desde 2007, não participa sequer de uma final do Campeonato Paulista, Gonzaga. O Corinthians, é um fato muito interessante. Desde 1991, ou seja, nos últimos 24 anos, o Corinthians participou de todas as competições, todas as decisões de Campeonato Paulista em anos ímpares, com exceção de 2007, Gonzaga. Já é uma previsão aí que o Corinthians deva chegar nessa final, né, Gonzaga. Agora, uma curiosidade sobre o Palmeiras. O Palmeiras disputou apenas uma final aí em 2008, quando ganhou da Ponte Preta, nos últimos 15 anos, Gonzaga. O meu favorito para essa competição, por ter mantido o elenco, apesar da mudança de técnico, o Tite que chega com uma filosofia nova aí, tática nova, segundo ele, um futebol mais ofensivo, eu entendo que o Corinthians, na minha opinião, é o favorito a esse Campeonato Paulista. Não descartando São Paulo e Palmeiras, principalmente o Palmeiras, porque São Paulo e Corinthians vão estar voltados para a Libertadores também. O Santos, pela questão financeira, perda de vários jogadores, Gonzaga, eu não colocaria como favorito para essa competição. O que você acha, em termos de favoritismo? Não tem favorito. O Campeonato Paulista, como você falou, o Santos, nos últimos nove anos, disputou oito finais com cinco títulos, então é um campeonato... Primeiro, para mim, não vale quase nada. Não serve de base, não serve como parâmetro. Serve para demitir técnico, né, Gonzaga? É só. É, entra em equipes grandes, qualquer uma pode vencer. Ricardo, vamos falar do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca tem novidade no Campeonato Carioca, Ricardo? Olha, Gonzaga, é menos complicado, concordo, mas é um regulamento também que não faz muito sentido, né? São 16 equipes que jogam aí 15 rodadas, todos contra todos, em turno único, classifica-se os quatro. Em 95% dos casos vai dar Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo nas semifinais. Esta é a lógica. O Campeonato Carioca, que teve aí o Flamengo como vencedor no último ano e, como curiosidade, o Flamengo tem 33 títulos, o Fluminense tem 31, o Vasco 22 títulos e o Botafogo 20, Gonzaga. O Vasco, se não for campeão nesse ano, ele iguala seu maior jejum na história, que foi entre 1958 e 70, que ficou 12 anos sem conquistar nenhum título. Como curiosidade também, o Flamengo, nos últimos oito campeonatos, o Flamengo venceu 5, Gonzaga. O Campeonato Carioca, que tem o Romário como o maior artilheiro, são sete vezes, por sete oportunidades, o Romário foi o artilheiro do Campeonato Carioca. O Zico vem na segunda colocação, foi seis vezes artilheiro do Campeonato, Gonzaga. Da mesma forma do Campeonato Paulista, também tem, a meu ver, o Flamengo seria o favorito. O Flamengo que o Luxemburgo montou o time no ano passado. O Vasco e o Botafogo estão remontando totalmente o seu elenco. E o Fluminense teve perdas aí muito importantes, principalmente o Conca e o Rafael Sobbs, Gonzaga. É legal, e agora fechando os estaduais aqui no Esporte Mático, vamos falar do Campeonato Mineiro, que tem o Atlético Cruzeiro, que é absolutos favoritos. Eu não vejo possibilidade, pelo menos teoricamente, de alguém tentar atrapalhar a vida. Ou pode pintar alguma zebra, Ricardo, no Mineiro? Olha, Gonzaga, da mesma forma que nos outros campeonatos, também é um campeonato aí que não acrescenta muita coisa. O formato é um pouco mais simples ainda. É igual o Carioca, só que com menos equipes. São 12 equipes, são 11 rodadas. Classificam-se os quatro primeiros para as semifinais e depois aí os dois finalistas. Sobre o favoritismo, Gonzaga, se nos outros anos já era difícil, se considerarmos o desempenho do Atlético Cruzeiro nas últimas duas temporadas, então eles são extremamente favoritos, Gonzaga. Destaco mais ainda o favoritismo nesse ano para o Atlético, porque o Cruzeiro se desmanchou. Metade do seu elenco, sendo os principais jogadores, Ricardo Goulart, Lucas Silva e Marcelo Moreno, saíram do Cruzeiro. Então o Atlético perdeu apenas o Diego Tardelli e trouxe o Lucas Prato. Então entendo que o Atlético seja favorito. É interessante, nos últimos 50 campeonatos mineiros, desde a inauguração do velho Mineirão em 1965, Cruzeiro e Atlético venceram 45 campeonatos, Gonzaga. O Cruzeiro venceu 25 e o Atlético 20. Em toda a história, o Atlético tem 42 títulos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro 37 e o América 15. O América que tem aí o orgulho de ter sido o deca campeão mineiro, Gonzaga, lá na década de 10, de 1916 a 1925. Legal, tá aí passado a limpo, né? Os campeonatos estaduais. O Esporte Mágico vai chegando ao seu final com apoio de planos móveis planejados. planos móveis planejados, requinte e sofisticação. Planos móveis planejados. Telefone 3703 4004. Vai construir? Vai reformar? Lembre, planos móveis planejados. Excelência em qualidade. Ricardo Costa e as suas ponderações finais para o programa de hoje. Olha, Gonzaga, hoje eu só tenho a lamentar toda essa situação da Francana, tudo que se passou no último mês. E fica a nossa torcida para que tudo isso que foi feito errado no último mês, que dê certo a partir dessa estreia no próximo final de semana, Gonzaga. Legal. Termina aqui mais um programa Esporte Mágico. Um grande abraço a você que esteve ligado conosco e até o próximo programa. Vamos lá, vamos lá.